Escrevo com T maiúsculo, Tezinha do meu coração Seu nome começa com T, não é um Tzinho, é um Tegandão Se você gosta de mim, me diga que sim, não diga que não Eu quero o teu alinho, o teu amor e o teu coração Coisinha da minha vida, minha cachaça preferida Não posso te esquecer Você vive dentro de mim, me cutucando, pra ver meu fim Deixa eu me entrar dentro de você Eu vou entrar no seu coração, vou te cutucar, vou te ver bem bom Você vai chorar, você vai sofrer Oh, que lenda, gostosa, menina Meu pai adorava, Sambora Que gostos, Léo Caiota? Meu pai adorava, Sambora